Música 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 Mas é SuperPanda Trazendo pra vocês um vídeo De um jogo Que se chama OnSet Esse jogo É um jogo de Como é que eu posso escrever Uma tentativa de fazer um GTA Holy Play Só que já direto Já focado Nisso, certo? Então você pode ver aqui Entrei no servidor, chama Balance Holy Play Eu tentei entrar no servidor BR aqui Tem um servidor BR O Brasil NRP17 Mas tem que dar Whitelist e tal pros caras liberarem aí Fiquei com preguiça Vim aqui no gringo, então tem aqui F1 Pra abrir o menu perto das casas F2 pra ver a animação, F3 Menos de serviço Menos de serviço F4 inventário F5 ID M open full map GPS K telefone Tal Deixa eu printar isso aqui Vamos tirar um print Pronto Ok, se eu precisar ver alguma Alguma tecla, alguma coisa Como é que Como é que Como é que é o help? Comandes Lottery O Ante O Ante Nossa Nossa, tem até pra tentar infectar alguém Rob pra roubar os caras Beleza Não pode matar aleatórios Modificar os veículos É ilegal É ilegal Velocidade Sai 1 Brown Black Next Step Formal Shirt T-Shirt Next Step Cargo Pants Lenin Pants Calça jeans Normal Shoes Aí eu posso escolher Eu posso ser médico, mecânico, entregador, policial ou ladrão Vou ser policial Virei policial Ah, agora eu sou um oficial Mas Bom Peraí, ele já tá Me soltando aqui É isso? Não sei bem o que tá acontecendo Ah Traz o oficial Vá pra estação de polícia Pra pegar seu carro Pode usar o GPS Como oficial de polícia Você tem que trazer Para criminosos Use as ferramentas Ok Beleza Olha que legal Já tô com Ó Tem Taser Tem Punho Tá Job Manager Deixa eu falar com esse cara E aí, man Tá Go Ah, tá bom Não quero nada disso Eita Vamos lá, continue Beleza Como é que eu faço o G, né? GPS Create Waypoint Não Delete Waypoint Locations Ah Cadê? City Hall Prison Police Station Set Waypoint Tá 473 metros daqui F1 Faz alguma coisa F2 As animações Vamos ver como é que tá as animações Dancinha Ah, entendi Já tem umas animações aí, ó Senta Mão pro alto Deita no chão Deita no chão E bate no palma Beleza F3 Ah Quer dizer Eu acho que é uma galera que jogava Essa febre do GTA Holyplay E eles lançaram um jogo agora Feito de, né? De baixo pra cima Pra você jogar Já feito, criado pra isso, né? Uma ideia interessante Você vê Eu acho interessante essas Essas coisas, né? Que os caras... Olha, eu não desligo essa animação de down aqui Parece que eu tô com... Para Stop Aí Essa... Essa ideia de pegar uma coisa que tá bem popular, né? E lançar... Opa Não gostei deste motion blue Deixa eu ver como é que é Aqui Settings Vamos ver Mostrar FPS Limitar o FPS Volume do áudio Qualidade do áudio Sensibilidade Mouse Push off Voice activation Off Push talk Voice activation Voice threshold Language Aí tem as línguas que a gente pode usar Vídeo Tá no Full HD M-sync tá ligado Meu monitor não tem HDR Post processing É, não tem, infelizmente Window de full screen Já tá Controles Ok, tá bom Estão mostrando o FPS aqui Ele falou que ia mostrar Cadê o FPS? Bom, cadê? A Police Station É longe, hein, cara? Estamos longe da Police Station Não Se os caras souberem fazer uma coisa bem feita Isso aqui tem potencial pra estourar E os caras ganharem uma boa grana, né? Porque O que tem de gente... Nossa, e no YouTube então? Facebook e tal Gaming O que tem gente fazendo Canal de roleplay, né? Todo mundo é polícia Brinca de polícia e bandido Só que na internet, né? Vamos ver, né? Chegar na estação de polícia Servidor que eu tô Acho que ele tá... É, só tô eu e o ADM, ó Alright O ADM criou o servidor Eu consigo escalar? Não, não consigo Aí é demais também, né? Ó Recebi um cheque Welfare cheque De 1150 Eu tô com 1150 Opa Tô chegando 96% de comida Tô vendo aqui embaixo 98% Hidratado Policial Quanto eu tenho de grana Quanto... Que que é esse outro Que eu tenho guardado? Não sei Ó lá Police Job Press E Cheguei aqui, ó Ah Nossa Que isso, cara? Eu tava... Eu mudei até de raça, né? É Bom Police Armory Vamos lá Get Equipped Eu já tô equipado, né? Deixa eu ver Pistola Taser Fists Tá E garagem da polícia Carro de polícia Cadê? Ali, ó Oh, que massa Mas não tá escrito nada Polícia e tal Beleza, né? Como é que entra? F1 Unlock Entra Aí F Que isso? É isso aqui Pra ligar, como é que é que liga? Não, não é que que eu quero ir Pô, eu quero... Aí, ó Já liga automático Vamos fazer uma patrulha Ele tá mostrando aqui a velocidade, né? Será que ele funciona? Controle já na... Vamos ver Ó, já funciona, que legal Ó Ó, peguei o controle Já saiu Bom, bonzinho o jogo Ih, ó Tô quebrando a lei da cidade Eu sou polícia, mas não posso Aqui o limite de velocidade nessa cidade É cinquenta quilômetros por hora Tá, como é que eu faço o meu trabalho de policial? Vamos ver F1 Pancel F2 Nada F3 Nada F4 Storage Também nada F5 Deixa eu ver minha identificação Ué Ué, não mostrou? Ó O cara me deu um cheque de... Um... Ah, eu tô... Eu recebi um... Ué Ih Desconectou o negócio E aí? E aí, meu filho? Olha... Tava indo bem demais, né? Ó lá, não tô conseguindo andar agora Por quê, hein? Deixa eu ver... Olha só quanto servidor tem, ó Servidor francês tem mais gente Em segundo tem o Brasil Nação Roleplay versão Alpha Tem 12 pessoas jogando E basicamente o jogo é esse Você abre o jogo e ele já tá aqui, né? Aí você tem Conexão direta Favoritos História E aí ele vai mostrando os servidores, né? E basicamente é isso, né? A ideia dele é de... De você levar uma vida aí no... Fazer um roleplay de... Um GTA roleplay só que... Deixa eu ver, ó Se eu sair daqui, ó Continue Desconect Vamos conectar de novo Deixa eu desligar o... Pronto, sem... Sem controle Vamos lá, settings Space bar Tal history Esse aqui, ó Dark roleplay English Tem assalto Vamos lá, vamos ver Vamos conectar novamente Ultimamente Esse aqui過 we're coming to balance Beleza Ué, mas aí eu voltei Ó Meu cabelinho Estação policial ali Agora eu não preciso mais de GPS Mas o servidor está meio que vazio Não tem ninguém Olá, polícia de hobby Começar, ator oficial Vamos pegar o carro na garagem Está travado, tem que destravar Um lock Travado Vamos dar um rolê na cidade Ai, cacete Vou quebrar o carro Deixa eu ver o GPS Onde que a gente pode ir Ai, caçado Não anda em cima do Não é bom, né Vamos ver, o mapinha é legal, né Ah, mas Olha lá, tem um helicóptero lá para cima Tem tipo um fog aqui, né Olha, uma loja de armas ali Vamos ver Mas está bem vazia a cidade Esse servidor aqui que eu escolhi Opa, o que é aquilo? Uma loja Armaged and Dangerous É uma loja de armas Aberto a 24 horas Vamos lá ver Tá, está trancado, né Então F1, vamos trancar Meu carro particular Vamos ver como é que é aqui dentro Essa loja de armas aqui Ué, abre E aí, bem Tudo bem? Como é que você está? Você é meu primo? Você é meu parente? Mesma cara que eu Ah, eu não tenho Como assim Eu sou policial Eu não tenho licença De arma de fogo O que? Como que faz isso, cara? Como que é possível isso? É Eu estou sem a minha licença Então está bom, né E se eu fizer um assalto? Vamos ver Não, não posso Eu sou policial Deixa para lá Esse negócio de assalto Opa Destrava o carro Vamos lá ver O negócio de helicóptero Então, vai Opa Quem é você, meu filho? Ei, Doom Esse é o É o É o É o chefe Ah, é um player O ADM É o ADM Está aí no hospital O ADM Tudo bem com você Tem uma saída aqui Para a gente ver O cara ir lá Ver o negócio de helicóptero Lá na frente Ai Calma 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 A física do carro é legalzinha Bem feitinha até Lógico que não é um negócio assim Meu Deus, né Isso aí deve ser tudo droga Coisa de drogas Essas paradinhas aqui perto Qual combustível 90 Opa Vida do veículo 4.723 O combustível Acabando É grande É grande a ilha Até, né Aqui, ó Nessa parte aqui Vamos Veículos autorizados A pena É legal Quando ele vai dirigindo Você vai Ele vai Ó Ele vira o Volante Bonitinho Dentro, né Ops Opa Barulho do Do pneu Olha lá O helicóptero Um cara ali, ó Vehicle dealer E aí, meu filho Beleza? Vim pegar um helicóptero aqui Você é parente de um cara que trabalha na loja de armas? Conhece? Cacete 4 milhões, mano Ah não Aí não É muito caro, cara Como que você quer que eu E você? O que que tem aqui? Spawn? Não tem nenhum veículo Pra dar spawn Beleza Beleza E aí, meu filho Oi Ah, tem que carregar primeiro Um NPC imune Legal Barulhinho Desse tiro Quieta aí, meu filho Vamos lá Vamos ver o taser Tirinha de taser É tirinho mesmo Não fica o choquinho Ah, loteria Você pode Tem loteria no servidor Loteria Vamos ver De 1 a 150 Quanto custa? 50 68 Não tá essa loteria Bom, galera Vocês são Kriptonianos Não morre com o tiro Vamos embora daqui E aqui? O que que tem mais pra cá? Aqui tem KD Tem KD ali Ah, da horinha até Bom É isso, galera Esse aqui é o 17 Ele ainda tá bem no comecinho Não tem muita gente Como eu falei Vamos ver nesse servidor francês Vamos ver como é que é Ó Desconect Vamos conectar no francês E ele É legal que ele é Todo configurado Através do lua Né? Pra quem não sabe Esse line Como é que é O que que ia dizer lua? Deixa eu ver Deixa eu pesquisar aqui Enquanto ele tá carregando Deixa eu ver Lua Language Lua Language É uma linguagem Descripta de multiparadigma Pequena, reflexiva e leve Projetada para esplandir A aplicação em geral Possui uma linguagem extensiva Para prototipagem Para ser embarcada Em softwares complexos Como os jogos Assemelha-se com Python, Ruby e Icon Foi criada por Roberto Jerusalim Smich E ele é Ele é um Professor Do Rio de Janeiro Olha que legal O principal arquiteto Da linguagem de programação Lua Autor do livro Programa em Lua E programação em Lua BR que fez, né? Será que ele tá envolvido No projeto? Com certeza não deve estar Massa, né? Vamos ver o servidor francês Como é que é Ó, estão baixando aí Ó, The Call Strike Suite Quer dizer, eu acho que pela ideia Nesse jogo aqui Ele é parecido com a ideia De fazer aquele A GTA Roleplay Usando o 5M, né? Que é um Pacote aí Para você instalar No teu GTA E conseguir jogar No servidor modado, né? Então esse aqui não Ele já passa Essa parte Você não precisa ter Já é o 5M, né? Só que Marketizado já Para essa parte De roleplay Servidor de roleplay Que nem eu tô entrando aqui No servidor francês E aí eu tô baixando Ó, The Call Strike Suite The Call Play de PNG São as texturas Dos carros Das roupas Etc Que é a parte que a galera Configura e deixa Preparado já, né? Será? É isso, ó The Calls Funny Funny 2 Tá baixando tudo já Ó Úteos de query Úteos vibration Ó, tem até as imagens Ó Jobs Tem a programação Eles criam umas programações Tá vendo? De trabalho Então tem lá Entregador de pizza Ó, cocaína Tudo isso Ó, Yanone Bebas Imagens Ih, quanta imagem tem Cada server que você conecta Ele baixa especificamente O que o Os admin fizeram No servidor e tal, né? Ó, textura Client Nossa, esse aqui Esse servidor é Não é à toa que ele é o maior servidor, né? Os caras Gastaram um trabalhinho Tiveram um trabalhinho Pra fazer esse aqui Interpol Olha só Os caras Da hora, né? Alarme Ó Alarme Heist Alarme Vehicle Tuning Disaster Character Life Cheio das coisas Que já baixa, né? Já estamos aqui Bem-vindos Bem-vindos ao servidor É um set A casa do roleplay Ó, meu francês Tá, aqui tá, hein? Spawn Derni Derni Como olha Spawn Oxi Oxi Ixi Crachou Unreal Process Has crashed Closed Vital Sending Ok Fechou Crachou O jogo Estamos aqui, ó Ano 7 Quanto tá custando esse jogo? Vamos ver Ano 7 35 35 99 Tá bom Pra quem gosta de GTA, né? Seis amigos querem ele MMO Online PvP Ah E a parada é essa, né? Infelizmente eu não consegui ver Vamos tentar mais uma vez? Vamos ver se eu consigo entrar no No servidor do francophone Vamos lá History É você mesmo, meu caro Connecting to server Spawn Olha o trabalho que tem no servidor dos francês, mano Entregador de fast food Entregador Eu não sei Meu francês começa a falhar Bom Então você viu A criação de personagem é diferente do outro server Ou seja, é diferente Pra galera que curte esses GTA Holyplay da vida Eu acho que é uma boa oportunidade De começar, né? Nesse esquema aqui E o fato de ser programado totalmente em Lua, né? Permite que os próprios Os próprios desenvolvedores Criem os servidores e tal Uma parada interessante Olha aqui, ó As fatinhas aqui da hora Da hora, né? E aí, irmão? Dá pra... Deixa eu ver se eu consigo Roubar esse maluco aqui, ó Não dá Lio, que é um barril de carburã? Que que é isso, mano? Boa nave a pé a parril Eu não sei entender Bosta nenhuma Beleza, é isso, cara Esse aqui é o On7 É um toolbox Pra quem gosta de jogar GTA Holyplay 35 reais Baratinho no Steam Dica, dica aí Pra quem curte essa parada E eu vou ver se eu consigo Trazer numa sexta-feira Um gameplay aí Do Brasil Nação Holyplay Vou ver se eu consigo Entrar em contato com os caras Pra eles liberarem Meu acesso lá Beleza? Se você curtiu esse Era dia básico Como sempre Aquele joinha ajuda bastante Se você não curte Não tem problema Deixa o dislike Coloca aí nos comentários O que que vocês acham Dessa febre de roleplay Vai ter mais jogos desse estilo? Eu acho que vai ter, viu, galera Vai ter sim Que é bem legal É um bagulho que a galera curte, né Essa ideia aí De ficar fazendo Roleplay de Eu queria fazer roleplay de coach Eu vou fazer coach Nesses jogos aí Beleza, galera É nóis Valeu, fui Beijo, pana Bambu Life Fui